Esquadrão 6 Esquadrão 6, o novo filme, o novo lançamento da Netflix. Esse filme, será que ele realmente é tudo isso que eles estão falando? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Family Movie. E hoje eu vou estar falando com vocês um pouco desse filme que saiu agora na Netflix, chamado Esquadrão 6, que tem aí um ator famoso que eu não estou lembrado o nome. Vou pedir até para o editor colocar a foto dele. Agora a gente está em um cenário novo, não sei nem onde ele vai colocar a foto, mas vai ter que achar algum lugar aí. Vocês viram que a gente está com um cenário novo aí, repintei assim a casa, e tem aqui os quadros com a gente aqui do canal. E aqui embaixo, como estamos aqui em período de Natal, tem aqui uma arvorezinha, mas não dá para ver muito bem, né? Mas tem uma arvorezinha aqui bem do meu lado, participando assim do cenário. Mas vamos falar assim do filme de hoje que eu vou estar falando com vocês, que é o Esquadrão 6. Cara, esse filme já começa assim com uma puta propaganda da Red Bull, como eu já falei assim para vocês em alguns vídeos anteriores aí, que eu fiz assim a faculdade de Marte, concluí ela. E, cara, apareceu assim o Red Bull lá fazendo aquela merchandising básica deles lá. Eu já pensei já de cara, falei, esse filme vai ser foda. Aí continuei assim assistindo o filme, né? Mas antes de eu continuar assim falando com vocês sobre esse filme, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e também de ativar o sininho para você receber sempre as nossas novidades em primeira mão. Lembrando que a gente sempre fala sobre filmes, séries que estão saindo assim, tanto na Amazon quanto na Netflix e também os filmes que estão aí em cartazes no cinema. E já vou adiantando para vocês, o próximo vídeo que eu vou estar falando com vocês aqui vai ser sobre uma série que saiu assim na Netflix, mas eu acho que vocês não conhecem ela. Então não se esqueçam, já se inscreve aqui embaixo, ative o sininho para você saber que série é essa que eu estou falando. Cara, teve uma parte lá que eu fiquei, me amarrei mais ainda, né? Que foi aonde aparecesse um cara que faz le parkour e me lembrei assim completamente da minha época que eu fazia le parkour e era muito maneiro e o cara realmente é um profissional que colocaram lá para fazer esse filme e o cara é um monstro desse esporte. Assiste lá, o filme tem até nos trailers lá, tu já consegue conhecer esse rapaz aí e ver que realmente o cara é um monstro do le parkour. Cara, o filme começa assim numa perseguição alucinada, né? Aí eu até já botou assim, tipo assim, aquela coisinha de quando você está pensando, eu falei, caraca, esse filme já gastou mais dinheiro do que o Velozes e Furiosos aí com carro. O que teve vários acidentes assim logo no começo do filme com carros e eu já pensei, foi, pô, gastou mais dinheiro do que o Velozes e Furiosos com carro, maluco. Que quantidade de carro que teve danificado, mas enfim, né? E no desenrolar assim dessa história assim do filme, do Esquadrão 6, acontece uma perseguição lá para eles conseguirem assim uma missão meio doidona lá da vida. Assiste lá o filme lá, porque hoje eu não estou afim de falar nada sobre spoiler aqui para vocês. É mesmo, é? Assiste lá esse filme que realmente, cara, vai estar valendo a pena. Esse filme tem mais ou menos duas horas de duração. Dá para você assistir assim tranquilamente, porque as duas horas que você acaba assistindo, você não acaba nem percebendo que está passando essas duas horas, porque o filme acaba te entretendo legal e dá para você assistir tranquilamente. Ah, e lembrando também, referente à analogia que eu fazia assim em alguns vídeos anteriores, sobre aquele bonequinho do Globo, né? Quem tem mais ou menos assim a minha idade e lia o jornal O Globo, deve conhecer aquele famoso bonequinho que falava assim dos filmes que estão em cartaz no cinema. A minha analogia hoje, referente ao bonequinho do Globo, realmente, cara, eu estarei de pé da cadeira e batendo o palmo, porque para mim esse filme aí valeu uma nota 10 tranquilamente. Assiste lá. E se você já assistiu assim a esse filme, deixa aqui embaixo nos comentários o que é que você achou sobre ele. Bom, pessoal, por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!